Agora você vai emagrecer, senhor Lucas. Não, academia não, me tira daqui. Não, não, volta pra academia. Você me enganou, você falou que a gente ia pra sorveteria, você me trouxe pra academia. É outro ia, é diferente. Academia bugou, academia não, sorveteria bugou, agora é academia. Volta, vai ali pra esteira. Olha o seu futuro. Tá cheio de suor embaixo, tá nojento isso aqui, eu não quero. Não, vai, vai. Vai, vai Lucas. Começa, começa, vamos começar aqui. E oi, mamatinhas, aqui quem fala é a Dinha. Fala pessoal, aqui é o Lucas. E galera, hoje eu trouxe o Lucas para a academia e eu vou evitar que ele fuja. Olha a tentação, passa pelos dois. Olha a tentação, a gente tem que fugir da academia, na verdade a gente me trouxe aqui, mas eu vou fugir. Já vai fugir, eu tô ficando atrás dele. Eu vou fugir, eu vou fugir da academia, eu vou fugir. Não vai, eu tô atrás de você. Ó, aquele gordinho ali é meu camarada, ele entende das minhas dificuldades. Vem amigo gordinho, vamos fugir, eu vou lhe ajudar a fugir. Rapaz. Estamos aqui também com os barbatinhas, estamos aqui com o Darth Craft, que tá falando que apareceu um anúncio de três dias pra ele antes de começar. Aqui também. Ah, eu tô ruim, eu não sou uma boa pegador de gordinho. Ah, meu Deus, agora eu tô no salão de ginástica aqui, tô voltando o tempo do colégio. Tô me sentindo no colégio fazendo essas ginásticas. Dona Manda, você me paga, você me paga. Vou falar que vou levar você na loja de maquiagem e vou levar você também numa oficina de carro. Ai, que absurdo. Eu preciso já ter graça de óleo. Não, não gosto. Não quero saber. Você me paga, quem me paga. Ah, eu tô aqui na sala, o que o cara quer falar aqui? Eu quero ver, como que é? Eu quero ver essas pernas mexendo. Não toque no chão, ok? Não toque no chão, você não pode gostar no chão. Sabe o que eu vou fazer com você também? O quê? Vou comprar um monte de maquiagem, era o que eu fui lhe entregar, vou jogar tudo no lixo. Ai, meu Deus. Na sua frente, assim, só pra você ficar triste. Não se promete sorveteria pra um gordo e leva ele na academia, Amanda. É a mesma coisa que você prometeu passear com o seu cachorro e dar banho nele, sabe? Levar no veterinário. É uma injeção. Não se faz isso, não se faz isso. Se faz sim. Você tem que ir pra academia, você tem que emagrecer, ficar bonitão. Eu já sou bonitão, vamos começar. O casamento, para você ficar bonitão no terno. Vamos começar dos começos que eu já sou bonitão. O casamento do meu irmão ano que vem. Aí, ó. Deu ruim. Eu devo dizer uma coisa? Eu sou um gordinho ágil, tô passando bem aqueles desafios desse treinador horroroso aí. Pera aí. Sua magrela pouco ágil, você jamais conseguirá me impedir de fugir daqui. Eu vou impedir sim. O que é isso daqui? Ok, passei. Ó, o que é isso aqui? Olha aqui, aquele nosso de rapel lá. Nossa, eu sempre quis fazer isso. Você já viu um vídeo do cara que faz isso aqui com o bicho de amaranha? Não. Nossa, muito legal. O cara é o bicho de amaranha. Ah, sai daqui. Ah, cheguei. Alcancei, alcancei o gordinho meu lindo. Não, não. Vem aqui meu gordinho lindo. Agora eu vou ficar aqui esperando para pegar. Não, você não vai me impedir de fugir daqui. Não vou deixar você vir aqui. Vai. Lu. Pega, tem um tiozinho aqui. Tem um tiozinho aqui no meio aqui. Passei. Você sai. Não, volta pra academia. Sai. Sai. O que é isso aqui? Não. Você contratou esse cara pra bater em mim. Eu contratou não pra bater, pra você lutar com ele e emagrecer. Ele tá lendo pra mim, velho. Ah, eu dei um biscoito pra ele. Ele foi atrás de você. Ah, você tá sem bracinho, mamãzinha. Eu não gosto do gosto do biscoito. Eu não gosto do gosto do biscoito, tá? Meu Deus do céu. Você tá sem bracinho. Não, não, não. Com o meu braço. Espero que você esteja feliz agora, tá? Espero que você esteja muito feliz que agora você me deixou sem braço. Tudo bem. Muito bem. Mamã, me perdoe. Não perdoa o nada. O que ele falou aí? Ah, bem-vindo à classe de yoga. Bem-vindo à classe de yoga. Espera. O que é aquilo? É um gordo gigante. É, é um gordo gigante. Qual o problema? Olha o teu amigo aqui, Lucas. Qual o problema? Qual o problema do gordinho gigante? Ele comeu, gente. Olha o que é o problema. O gordinho, ó. Como que você comeu eu, rapaz? E a nossa amizade duradoura? Nós podemos ter sido comidos, mas eu quero ver esses músculos queimando. Vá, vá, queima esses... Você tá sem braço ainda, mamãe? Eu tô. Eu tô sem braço ainda, dona marmota. Tudo isso graças a você. Não foi graças a mim. Eu vou fugir. Eu vou fugir também. Não quero saber. Eu vou fugir. Ai, mocinha. Se for que fica parado no meio dos caminhos aqui. Meu Deus, tem uma coluna vertebral aqui. Eu quase caí, mas acho que eu entendi. Eu entendi o jeito que eu passo por ela. Loucas, loucas, loucas. Nossa, eu não entendi. Como assim? Eu pulei e morri. Não quero saber. Só sei que da próxima vez você me leve na sorveteria. Tá tudo acabado. Tá tudo acabado. Tá acontecendo aqui. Eu tô num lugar marrom, esquisito, dando voltas. Como é esse lugar marrom, dedo gordinho? Ai, meu Deus. O que é esse lugar marrom, dedo? Você não tá noçando, né, gente? Saiu aqui. Ai, meu Deus. Nossa, até que eu estou pensando o que eu estou pensando. Ah, era. Nossa, ai, meu Deus. Ô, gordinho. Sério mesmo, gordinho. Nossa, você defecou a gente. Ai, sem desculpas. Vamos nadar agora. Tá bom, tô precisando nadar mesmo. Tô precisando nadar. Tô precisando nadar. Você tem banho também, velho. O que é agora? Vamos para a aula de natação. Aula de natação. Tem que ter esse chão molhado aí. Você jamais me pegará, Dona Amanda. Nossa, ficou de cara no chão. Isso foi bom, bem feito. Lucas, Lucas, aqui. Vamos, Lucas. Você fica caindo aqui, sério mesmo? Você fica. Você tem que ir pulando, você fica caindo. Feito uma batata. Eu dei um descarpado ali. E aqui, o que é aqui? Não cheat. Não cheat. Around, I'm watching. Estou te vendo, tá bom. Vamos passar pelos patinhos. Ah, deve ser galinha de borracha aqui. Galinhas de borracha, Momo? Galinhas de borracha para tomar banho. Não lembro de existir galinhas de borracha, mas tudo bem. Mas deveria existir. Mas não existe. Então vamos, Lucas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, o pior é que para fugir dessa academia, eu estou passando por todos os circuitos dessa academia. Sim, você está emagrecendo. Eu vou ficar magrinho. Vai ficar magrinho, meu plano. Super costocial. Maligno deu muito certo. Seu plano maligno deu super certo. Maligno. Mas eu morro. Corrida em distância. Nossa, eu sou muito ativo. Eu estou, porque eu não morro, porque eu sou bom. Dá licença. O amor é cotoquinho. Sou cotoco, graças a você. Agora você vai namorar comigo cotoco também. Não vou mais poder tomar sorvete, culpa sua. Se tivéssemos me levado na sorveteria antes, eu não estaria reclamando. Ah, eu quero que você dê um pulo muito longo. Se você não conseguir... Pera aí. Se você não fizer, você vai falhar. Como assim? Ui! Ah, suba no avião. Agora é a hora de fazer skydiving. Ah, acho que eu entendi. Como assim, meu irmão? Como assim? Como que eu vou fazer skydiving sem braço, véi? Vamos, tem skydiving? Como assim skydiving? Tem um skydiving aqui. Ele mandou subir no avião pegar um paraquedas. Meu Deus, você vai ver a hora que você chegar. Você vai ver a hora que você chegar. Pera aí. Estou subindo. Nossa, essa academia aqui, ela é muito forte. Eu morri. Você morreu? Eu morri. Talvez eu não tivesse braço para abrir o paraquedas. Aqui. Get in the plane. It's time to skydiving. Vamos entrar aqui, então. Tem que pular, né? Tem que pular. Manda a mão. Lu, você foi? Eu fui. Da primeira vez eu morri porque eu não tinha braços para abrir o paraquedas. Sério? Isso conta? Isso conta. Pera aí, meu Deus do céu. Olha a mamãzinha ali. Olha a mamãzinha. Olha a mamãzinha. De vez em quando... Olha a mamãzinha. Fecha o paraquedas de vez em quando para você ficar um pouquinho mais rápido. Aí você vai só se aproximando mais do ambiente ali. Vai, vai que eu te passei aqui na academia, vai. Você perdeu o seu braço? Você faz com parte, não. Você perdeu o seu braço? Não perdeu o seu braço. Não perdeu o seu braço. Só pôs. Se for fazer, eu faço direito. Faço direito. Ah, deixa eu chegar em casa. Meu Doritos. Meu Pepsi. Meu chocolate. Não. Eu quero tudo. Você é Lucas 2.0. Não quer saber do Lucas 2.0. Ah, vai ter que pagar a mica. Vocês estão vendo isso, né? Ah, Bede. Louca checou. Louca checou. Meu Deus do céu. Doritos. Doritos. Me salva. Não dá para entrar na casa? Não, não dá para entrar na casa. A casa está fechada. Meu Deus do céu. Esqueci a chave lá na academia, amor. Esqueci a chave. Você perdeu o braço. A gente vai ter que voltar a buscar a chave na academia. Vamos lá, Momô. Meu Deus do céu, Momô. Vamos botar para a academia se eu perder a chave. Galera, o mais que vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Roubei a frase da dia. E a gente se vê. No próximo. Tchau, gente. Um grande beijo. E vocês gostam. Nossa, eu buguei aqui o meu jogo. Jesus. Você bugou eu também. Nossa, eu estou muito bugada. Meu Deus do céu, gente. Você me prendeu dentro do negócio. Eu me prendi. Galera, espero muito que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aquele seu super like, minha moto. Eu tentei parar o Lucas lá na academia, mas ele fugiu de mim. Estou chateada. Um grande beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente.